O Circuito Orla das Artes está movimentando os domingos aqui na Orla Talmanã. Os visitantes, além de prestigiar um dos maiores pontos turísticos da cidade, podem bem gostar um pouco da culinária regional, como por exemplo, o mousse de maracujá da Dona Tânia. Além da culinária regional, a Dona Tânia trouxe para a Orla um pouquinho da culinária paraense. Hoje nós trouxemos o salpicão de camarão, o vatapá paraense, que é feito com camarão e creme de leite, o arroz, farofínia e como sobremesa nós trouxemos o mousse de maracujá. Marinalva preparou o Takaká Macuxi e garante que esse tem um tempero especial. O Takaká Macuxi é feito com bastante amor, carinho, dedicação, sabe? Porque é bom, é tudo de bom. É o Takaká Macuxi, quer experimentar, vem aqui na Orla, você vai ver como é o melhor da cidade. Além da culinária, aqui na Orla também tem um espaço garantido para a criançada, que se diverte ao som do grupo Locômbia. Jordânio Inácio é de Goiás e está visitando pela primeira vez a cidade. Aproveitou o domingo para levar a filha para passear na Orla. Nossa, é muito interessante, né? Importante para a cultura. Estou encantada. Minha filha está ali, ela está amando. A pequena Camila aproveitou para registrar todos os momentos. Estou achando muito legal, está muito engraçado. A feirinha da Orla está funcionando todos os domingos. E a feirinha traz artesanato, traz a nossa comida regional, chocolate, Takaká, aquele... Então, quem vir aqui vai encontrar uma diversidade muito boa. A feirinha funciona das 18h às 22h e você está convidado a passar por aqui no próximo domingo.